Estamos aqui em Campinas, no Shopping Dom Pedro, na exposição Os Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa. Esta é uma exposição de um colecionador privado que está disponível aqui para as pessoas do interior de São Paulo conhecerem aqui no Shopping Dom Pedro. Venham conosco e vamos aqui apresentar para vocês essa coleção. A primeira imagem que a gente pode observar é a do deus Osíris. Então, muito bem colocado aqui, que representa o deus do além-mundo, que simboliza toda a jornada pela imortalidade que fazem os egípcios para conquistarem a sua vida entre os deuses. Sete é um deus muito importante na cultura egípcia, porque ele é associado como um deus da guerra. Ele é também um deus que representa os lados obscuros e mais animalescos. Foi ele que esquartejou e assassinou Osíris e que Horus vingou a morte do pai e destronou Sete retomando o trono do Egito e se tornando o primeiro dos faraós. Então, o Sete sempre está associado às campanhas militares, ele sempre está relacionado a esse aspecto mais obscuro da existência. Continuando aqui, nós temos uma imagem muito interessante da Isis lactante, que seria uma imagem de Isis amamentando seu filho Horus. Essa imagem, inclusive, ela vai, no futuro, inspirar a própria representação da Virgem Maria e de outras iconografias que se associam a esse aspecto da maternidade sagrada. Aqui nós temos uma representação da deusa Isis ratórica, e é uma deusa Isis que está sincretizada aqui com três deusas. Além da deusa Isis, ela usa também a coroa da deusa Muti e usa também o chifre da deusa Ator. Então, uma fusão de três deusas e essa imagem aqui, ela foi encontrada no templo de Philae, dedicado à deusa Isis, e representa um aspecto tríplice desse arquétipo feminino. Aqui nós temos algumas imagens de Horus e algumas pequenas amostras de imagens originais. A representação tanto é hieracocéfala, quanto ele erguendo sua mão em sentido triunfante. Então, aqui nós temos Horus, que é considerado o primeiro dos faraós. Temos o deus Tote, algumas imagens originais, no caso essas de Babuíno e essas na forma de Íbis. Então, são duas formas animais pela qual aparece o deus, que é relacionado à sabedoria, ao conhecimento, à magia e tudo aquilo que remete aos mistérios ocultos. Temos o casal Pitá e Sekhmet, que são os deuses de Mênfis, a primeira capital do Antigo Egito, cuja teologia ficou registrada na famosa Pedra de Xabaca. Aqui temos uma imagem do deus Apis, que é aquele boi sagrado, cujo culto se dava no Serapen. Esse aqui é o deus Bês. Aqui nós temos uma peça original. E ele é um deus de proteção, muito cultuado nas camadas populares do Antigo Egito. Todos aqueles que amam os gatos e os felinos em geral, reconhecem uma imagem da deusa Bastete. A deusa Bastete é a deusa gata, cujo culto se dava na cidade de Bubastes. Essas são imagens de sacerdotes. Aqui nós temos uma bela réplica de uma imagem de uma mulher levando oferendas aos deuses. Então essa é uma iconografia bastante recorrente no Egito e aqui ela está feita uma réplica muito bonita. Aqui está a paleta de Nármere, que é uma réplica do documento fundador do Antigo Egito. Nármere foi o primeiro faraó e aqui ele aparece subjugando os inimigos do Antigo Egito. A peça original encontra-se no Museu do Cairo. Aqui nós temos a frente da peça e atrás nós temos a sua continuação. Então a paleta de Nármere, ela mostra o faraó num lado com a coroa do Alto Egito e no outro com a coroa do Baixo Egito, dominando feras e dominando inimigos. Isso é típico da iconografia faraônica e ocorre em todos os períodos da história do Egito. Aqui nós temos o faraó Kafra, também conhecido como Kefren, que é o construtor da Segunda Pirâmide, continuando a obra de Kufu e que depois foi sucedido por Menkaura. Tito Mestre III, o faraó da 18ª Dinastia, foi um dos faraós que teve a maior extensão em termos de dominação imperial do Antigo Egito. Nós temos, inclusive, algumas estelas dele que chegaram até o rio Eufrates. E o papel dele foi realmente muito importante na formação daquilo que a gente considera o Antigo Egito enquanto império, no contexto, então, do Reino Novo. Ele que foi sucessor daquela que foi a mulher faraó Hatshepsut. E aqui, seguindo um pouco esses grandes faraós, nós temos a Menhotep II, também da 18ª Dinastia. No caso aqui, esse busto é uma réplica. E que foi um faraó também que teve por característica as disputas na região da Sírio-Palestina, com a Núbia, e que ele estava muito envolvido com os conflitos geopolíticos daquele contexto histórico. Aqui temos um busto, uma réplica do busto do faraó Akenato, que foi tido como grande herege. Ele foi faraó da 18ª Dinastia, casado com Nefertiti. E muito se discute dentro da egiptologia sobre a grande heresia amaniana, que Akenato, ele acaba abolindo a maior parte do culto dos antigos deuses egípcios, e estabelece o culto ao deus único, Aton, o disco solar. E aqui temos a esposa dele, a rainha Nefertiti, que significa a mais bela chegou. E ela é muito famosa por causa do busto, que é tido como uma das obras de arte egípcias mais marcantes e mais bonitas. E ele foi retirado do Egito, foi parar no Museu de Berlim. E a história curiosa sobre ele é que Nefertiti saiu do Egito porque não foi considerada uma obra bonita e relevante na época. Aqui temos um busto da princesa Neferuaten, que foi uma das filhas de Akenato e Nefertiti. E é bem característico da arte amarniana, a gente pode notar o crânio alongado atrás, que é uma representação bem típica de arte desse período. Aqui nós temos um conjunto de peças relacionadas a Tutankhamun. O arqueólogo Howard Carter descobriu a tumba de Tutankhamun no ano de 1922. Então estamos indo para um centenário da descoberta de Tutankhamun, considerada até hoje a maior descoberta arqueológica da história. Os tesouros de Tutankhamun que a gente pode destacar, por exemplo, aqui é esta cabeça de vaca. Uma réplica das sandálias de Tutankhamun. Nós temos ali uma imagem de Tutankhamun com a sua coroa, com o seu cetro. São os sarcófagos dos filhos de Tutankhamun, que foram mumificados. E ali nós temos a réplica dos sarcófagos, nos quais Tutankhamun foi sepultado, e que são como se fosse aquela boneca matriosca, um dentro do outro. Ali uma outra imagem dele com a coroa do Baixo Egito, a réplica de um escriba que também foi encontrado na tumba de Tutankhamun. Aqui temos a deusa Sekhmet, a deusa Leua de Mênfis. E aqui nós temos os shabits, que são as imagens encontradas na tumba de Tutankhamun, para garantir que ele acompanhasse o morto no além-vida. Esta é a deusa Tauarete. A deusa Tauarete está associada aos partos. Ela é uma deusa que protege as mulheres, protege as crianças. E os rituais dedicados à Tauarete, todos eles envolvem, então, esses processos ligados ao nascimento e à proteção das pessoas no seu cotidiano. Aqui a máscara de Tutankhamun, uma réplica dela, uma das peças mais conhecidas no mundo, e que traz para a gente a imagem que remete a uma característica central do Antigo Egito, com ouro e lápis lazuli. Aqui, então, estão os três sarcófagos. O primeiro sarcófago de Tutankhamun, o segundo sarcófago de Tutankhamun, e o terceiro sarcófago de Tutankhamun. Cada um foi colocado para encaixar perfeitamente dentro do outro, e o corpo dele, obviamente, que estava no menor. E, finalmente, aqui nós temos Hansé II, faraó da XIX Dinastia, aquele que se consagrou como um dos maiores faraós da história do Antigo Egito, porque ele construiu templos monumentais. Ele tem, em seu registro iconográfico no Templo de Karnak, uma referência da famosa Batalha de Kadesh, em que nós temos várias versões da mesma batalha, que muitas vezes contradizem o discurso oficial. Entretanto, ele foi um grande construtor, construiu imensos edifícios, e vale a gente destacar aqui Abusímbio, que ele fez um templo dedicado a ele, e ao lado um templo dedicado a sua esposa Nefertari. Então, Hansé II, também conhecido como Hansés o Grande. Aqui temos o busto da princesa, filha de Ramsés, com a rainha Nefertari, que é a Meritiamun. O nome dela, Meritiamun, significa amada de Amon, com um penteado bem típico da época. Enfim, ela teria falecido precocemente. Este é um sarcófago cananeu, que data da Idade do Bronze inicial. Os cananeus foram os povos que habitaram a Palestina, em um período bastante longínquo, e que depois formaram os povos semitas, tais quais conhecemos. E aqui estão alguns objetos de origem cananeia, uma divindade, relacionada à guerra, uma série de elementos, alguns dos quais originais, que remetem, então, ao contexto ali, daquilo que hoje a gente chama de Terra Santa. Aqui temos um busto do famoso filósofo Sócrates, grego. Ele foi o mestre de Platão e ele é o personagem da maior parte das obras de Platão, né? Então, Sócrates é muito importante para a história da filosofia. Temos aqui um busto de Alexandre, o grande, que é famoso porque também ele foi acolhido pelos sacerdotes egípcios como faraó. E ele é o fundador da cidade de Alexandria, né? Alexandre é da Macedônia e ele foi para o Egito mais ou menos nos anos 300 a.C. e ele acabou morrendo muito jovem, mas deixou um grande império como herança da posteridade. Aqui temos a Cleópatra, que foi uma governante egípcia da dinastia do Ptolomeu. Ela foi a mais famosa rainha egípcia que a gente tem notícia. Ela teria tido um romance com dois políticos importantes da história de Roma, que é Júlio César e Marco Antônio, né? O busto de Ptolomeu não identificado. É um original, né? Aqui nós temos o deus Serapis. O deus Serapis foi o deus de Alexandria e ele é uma divindade que surgiu da fusão de três deuses. Então Osíris e Apis, que seria no caso o deus Osíris que a gente já falou, e Apis é a encarnação do Boitá. E no contexto helênico, porque ele era o deus da cidade de Alexandria, ele também era sincretizado com os deus. Inclusive ele aparece aqui com essas barbas. E o Serapeu era exatamente o lugar onde se dedicava aos estudos relacionados ao mundo antigo, relacionado aos diversos aspectos da escola de Alexandria. Então, onde se desenvolvia o culto de Serapis era integrado à biblioteca de Alexandria. E por isso o Serapis é um deus tão importante. Aqui são vasos canópicos do período ptolomaico, são réplicas. Podem ver que eles estão em um tamanho muito maior do que os vasos canópicos tradicionais. E com outras representações distintas daqueles vasos canópicos que conhecemos. Podemos ver nitidamente a influência da cultura greco-helênica, que já é um momento em que toda essa cultura do Mediterrâneo se integra de uma forma muito mais intensiva. Aqui temos os vasos canópicos mais conhecidos. Três deles, faltaria um quarto. Temos do Amutef, Rappi e Kebensenuef, que são três divindades para proteger as vísceras e proteger os órgãos internos do falecido. Elas guardam características típicas da cultura faraônica mais tradicional. Essa estela traz cenas do chamado Livro dos Mortos. Ela é uma réplica, como nós podemos observar, com trechos aqui que provavelmente remetem a algum contexto epigráfico que relaciona o processo da pesagem do coração do finado realizada pelo deus Anubis. Agora nós vamos apresentar para vocês um pouco das réplicas das múmias egípcias. Aqui nós temos réplica de cabeças de múmias. Elas não estão identificadas, mas elas recordam algumas cabeças que foram encontradas ao longo do contexto do Antigo Egito. Uma criança mumificada, provavelmente um bebê natimorto ou talvez até um feto, que era comum que se fizesse para uma criança todo o processo de mumificação, tal qual era feito também com os adultos. Uma pessoa adulta com alguns objetos que, em geral, são encontrados no contexto funerário. O peito da múmia aberto, porque era exatamente onde era colocado o coração para garantir a reunificação do Ba com o Ka, para que ele se integrasse e formasse o Ak do morto. Uma múmia com os Chabits. Alguns desses Chabits são originais. Podemos ver aqui alguns feitos de faianza azul, de faianza verde. E aqui a múmia está coberta com um colar. Nós temos também aqui um escaravelho. O escaravelho que era colocado no coração como amuleto de proteção, para garantir que fosse feita a proteção desse órgão tão central para a cultura egípcia e para a garantia da sobrevivência no além-vida. A réplica do sarcófago da rainha Tausir, ela é um típico de um sarcófago com referências a alguns textos dos caixões, mostra mais ou menos como que era feita todo o sistema de proteção, inclusive com a deusa Nuti, que é a deusa do céu, que protegia por dentro o sarcófago. E aqui nós temos também algumas divindades relacionadas ao processo de ressurreição do morto na além-vida. Pessoal, então, agradecemos vocês e dizer que é uma oportunidade de vocês terem acesso a todo esse tesouro, a essas réplicas e as peças originais, que está aqui no Shopping Dom Pedro. Não perca essa oportunidade de ter perto de vocês uma coleção com peças tão ricas e com conhecimento que, com certeza, vocês levarão para toda a vida. Estudem o Egito.